O Salmo do Dia E foi beatificada em 2007 E neste dia, o Salmo é o Salmo 71, 72 E nós vamos ler a terceira estrofe que diz Seja bendito o seu nome para sempre E que dure como o sol sua memória Todos os povos serão nele abençoados Todas as gentes cantarão o seu louvor Todos os povos serão nele abençoados O salmista falando do Messias que viria Porque nós estamos meditando os salmos Que foram escritos ainda na primeira aliança No Antigo Testamento Falando do Messias que viria Que nele todos seriam abençoados E o Messias é nosso Senhor Jesus Cristo E nele todos os povos são abençoados O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo É o meio pelo qual As bênçãos de Deus Chegaram de forma plena A toda a humanidade Assim todas as vezes que nos aproximamos de Jesus Por meio da oração A lexo divina Dos sacramentos Como da missa Da confissão E também daqueles que são os mais necessitados Que são também figuras de Cristo para nós Quando nos aproximamos Da oração Do sofredor Dos sacramentos Em espírito de fé Nós nos aproximamos da pessoa De nosso Senhor Jesus Cristo E assim recebemos toda sorte de bênçãos Que nesse dia de hoje Procure De alguma forma De alguma maneira Pela oração Pelos sacramentos Pelos sofredores e necessitados Se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo Para que hoje Você E sua família Experimente Toda a bênção A de vinda Do Natal De nosso Senhor Jesus Cristo Do Deus que se fez homem No ventre da sempre Virgem Maria E nele Todos nós somos Abençoados E assim concluímos rezando Mais uma vez a terceira estrofe Que diz Sede bendito o seu nome Para sempre E que dure Como o sol Sua memória Todos os povos Serão neles Abençoados Todas as gentes Cantarão O seu louvor Amém